Você já pediu algum doce da Sodiê que eu indico aqui toda semana? A Sodiê é super querida entre os brasileiros. São mais de 300 lojas no Brasil e duas em Orlando. E a Sodiê tem os melhores doces, claro, todos eles com a qualidade dos produtos da Nestlé. É só pedir Sodiê pelo delivery ou ir até a loja. Aqui em Porto Alegre a loja fica na Ottonie Maier, na Zona Sul. Ou então você pede a sua torta, o seu salgado na porta da sua casa, porque a Sodiê também tem sistema de delivery. Seja você também, mais um brasileiro, a amar os produtos da Sodiê. Porque a Sodiê já encantou tanta gente, então quem não conhece ainda não pode ficar de fora.